Olá, bem-vindos a mais um episódio dentro da Mofaz Ambulante. Hoje temos connosco a Liliana, que foi daquelas pessoas acerca de quem vocês ouviram falar, se talvez não sabendo gostavam de ouvir falar dela, que são aquelas pessoas que, de repente, deram por si presas num país de onde não podiam sair por causa desta onda do coronavírus. Fiquem por aí, vai ser interessante. Olá, Liliana. É um prazer ter-te aqui e ter-te aqui também no nosso país, que não estava, assim, muito difícil de chegar-te cá. Sabes que, pá, nós vimos boas notícias de pessoas que estavam retidas, um na Índia, um grupo enorme no Peru, havia também aquela moça da Nomar. E, pá, eu, por um lado, acho que é um bocado, talvez seja um bocado, falei-te estar sempre a falar a mesma coisa, mas acho que a tua história é singular e, além de tudo, é oportuna para o momento aí que nós estamos a viver. Mas acho que também a própria razão pela qual te encontraste nessa situação também é interessante por si só. Portanto, conta-nos um bocadinho o que é que estavas a fazer, como é que foram estes últimos meses e o que é que te levou até ao sítio onde acabaste por te encontrar, de onde depois quase que não conseguia sair. Muito bem. Então, eu comecei o ano numa exploração da América do Sul, que eu ainda não conhecia muito bem, então fui da Patagónia, chilena, estive em Santiago do Chile já com esta crise social toda, desci, entrei pela Patagónia na Argentina e depois subi pelo sul do Brasil e acabei por passar o mês de Fevereiro, quando esta crise toda do Covid surgiu, no Brasil, ali, passei o Carnaval no Rio, portanto. Estava no Brasil no Carnaval. Fui entrevistada pela Ivani Flora para a SIC, em 2 milhões de pessoas foi a mim que ela me encontrou, lá no meio de uma favela. Mas que tal o Carnaval no Rio? Com tudo o que imaginas, com tudo o que eu tinha direito, sim. Aliás, quem me viu nessa entrevista da Ivani Flora é capaz de perceber que eu estava a usufruir tudo o que tinha direito. Ela fez-me uma pergunta qualquer sobre política e eu achei que eu respondi a outra coisa. Portanto, isso foi o mês de Fevereiro, quando começou a ouvir falar do Covid, mas pronto, eu estava envolta neste ambiente de viagem em que eu particularmente já sou uma pessoa que acompanha muito notícias por opção e mais num ambiente de festa. Realmente ouvi falar de um vírus, mas honestamente era um vírus que havia na China e que tinha chegado à Europa. Era o que eu sabia do vírus e de vez em quando havia-se umas piadas do vírus, ouvia assim uns memes. Estava um bocado a leste isso tudo. Depois daí fui para o México e eu nos últimos anos tenho acompanhado, tenho tido o privilégio de acompanhar um grupo por uma comunidade na sua peregrinação anual ao seu lugar sagrado. Eles são uma tribo que vive na Serra Madre, no centro do México. São os huicholes. Eles próprios chamam-se, eles próprios, eles mesmos huicharica. E eu, a primeira vez que fui... Como é que os conheceste? Eu conheci-os numa cerimónia, numa cerimónia de peiote, que é a planta sagrada com que eles trabalham. Portanto, eu estava num sítio onde havia cerimónias e estava com uma portuguesa, por acaso, a Karina, e ela falou-me dessa cerimónia e das pessoas e eu acabei na cerimónia. Fui à cerimónia. E a cerimónia dura durante toda a noite. Como é que se passa a cerimónia, mais ou menos? A cerimónia começa à noite e eles montam, armam um fogo, armam, acho que é assim que se diz também. Eles dizem armam um fogo, em português, acende-se um fogo. Eles acendem um fogo de uma forma ritualística e as pessoas sentam-se todas ao redor do fogo, todas sentadas, e cada pessoa tem uma vela à frente com um pequeno altar ou com alguns objetos. Tem que se definir uma intenção. e, entretanto, eles começam com os seus cânticos. Durante a noite eles fazem cinco cânticos, os maracames, que são os xamãs do paiote, eles fazem cinco cânticos durante a noite e depois do primeiro eles servem medicina a quem quiser tomar. Não é necessário tomar, eles chamam medicina ao paiote. Eles usam uma papa, fazem uma papa e aquilo é servido assim em colheradas. E pronto, quem quiser tomar toma, quem não quiser fica só usufruído, a energia da coisa. E a cerimónia é o processo durante todo, ocorre durante toda a noite e de vez em quando eles vão cantando, fazendo então os seus cantos, os cantos do maracame e vêm ao círculo limpar as pessoas. E pronto. E quando eles não precisam fazer isso, as pessoas podem, e são convidadas a dirigir-se ao fogo para falarem. limpar tipo a aura ou algo assim. Podes dizer outra vez, eu já não ouvi ao bocado e agora... Limpar tipo a aura ou... Sim, sim, fazer uma limpeza com plumas, plumas de aves, com um equipamento técnico, científico, que eles chamam de Mubieri, que é um pauzinho com uma pluma. e eles vêm ter com as pessoas e com o copal, que é um tipo um incenso. É transversal a quase todas as tradições, não é? O de fumar a pessoa com algum tipo de... tradições indígenas ancestrais. De fumar a pessoa com algum tipo de fumo. Então eles vêm com o copal, tiram brasa e põem aquela resina que faz fumo e com as plumas passam esse... defumam a pessoa de alguma maneira e cantam, cantam ao pé da pessoa. Também é um caso universal. E como é que se sente sobre o efeito? A planta gera insights. Eu sentir, sinto-me... Eu pelo menos, não posso falar da minha experiência, mas acho que a maior parte das pessoas se sentem normais, mas com mais acesso à informação e mais tipo reflectivas, com insights. Portanto, fisicamente normal, mas com acesso a insights... Sim, e ao bocado tinhas um gato a sair da janela. Desculpa, a minha cabela deve ter visto um gato lá fora. E pronto, é isso. Então sentimos-nos a maior parte das pessoas, tanto quanto eu sei. Sentem-se normais e em consciência, mas com mais acesso à informação e insights. E sentes que têm, efetivamente, um efeito terapêutico em ti ou nas pessoas normalmente? Não sei, já conversamos sobre isso e com certeza sou uma pessoa neutral com um tipo de curiosidade. não tanto pela parte mais do ritual da coisa, mas daquilo que pode significar no nosso interior e de eventuais, sei lá, descobertas, não digo tanto descobertas metafísicas, mas descobertas acerca de um ou outro sentimento que nós possamos ter ou uma outra vontade ou uma outra realização. Sentes que têm esse potencial de desenvolvimento? do período? Sim, é sim. Há duas crenças ou há a mesma crença que é que aquilo pode gerar cura física, ou seja, cura para doenças e eu nesse sentido não sei porque no momento ou nos momentos em que consumir e já participo em cerimónias mais vezes não estava a experienciar nenhum desafio físico e portanto não sei. Em termos de cura emocional que é aquela que é se calhar até mais importante, não é? Segundo as vertentes que acreditam que as emoções geram também doenças. Sim, eu acho que é óbvio, é como terapia, é como ir a um psicólogo, é como ir a um psiquiatra ou como falar com um amigo qualquer tipo de informação que nós possamos ter acerca de nós, do nosso comportamento ou quando nós somos convidados por nós próprios ou por uma planta medicinal o que quer que seja ou por um amigo ou por um companheiro a perceber alguma coisa do nosso comportamento isso só pode ser curativo. Portanto, acho que ali é multiplicado por 100 ou por 10 ou numa noite ou numa hora a pessoa ter acesso assim a pequenas coisinhas tipo ah, eu fiz isto ah, eu faço aquilo ah, eu às vezes sou assim ah, eu acho que é extremamente curativo, não é? Informação cura. Primeiro não. Primeiro ficamos só com a informação mas depois temos a oportunidade para trabalhar nela, não é? E perceber claro, claro. porque é que fazemos as coisas que fazemos porque é que gostamos do que gostamos e coisas assim. Achas que pode haver um, por exemplo, eu ano passado não, há 10 anos eu estive no México a San Juan del Pacífico e eu tive uma pequena viagem com cogumelos mágicos exatamente e pá, eu li que a Maria Sabina pronto, foi ela que contribuiu para para a massificação dos cogumelos na medida em que ela convidou lá um senhor depois foi um artigo numa revista norte-americana e começaram a ouvir muitos norte-americanos para ali para aquela zona e ela pronto, queria partilhar a sua sabedoria e tudo mais mas ela depois ficou desiludida porque ela achou que arrependeu-se porque achou que as pessoas não respeitavam tanto quanto ela achava que as pessoas deviam respeitar o cogumel neste caso. Há às vezes que tipo esse tipo de cerimónios como compaiota ou como uma outra uma outra que tu tenhas nas quais tenhas participado também correm esse risco achas que há algum secretismo à volta das cenas onde encontrar com quem encontrar de forma a preservar ou achas que há pessoas que se aproveitam e passam-se por falsos chamãs para fazer assim sim, acho acho isso tudo acho que hoje em dia já não há secretismo acho que há muita gente que procura este tipo de substâncias para as consumir recreacionalmente e nada contra os momentos recreativos mas realmente as tribos e as pessoas indígenas que trabalham e que usam estas plantas como sendo sagradas sentem-se ofendidas e sentem-se desrespeitadas e propriamente as plantas e se calhar as plantas propriamente ditas também acreditando que elas possam ser plantas maestras e que estão e que a intenção delas fazerem acessíveis a serem consumidas é de fazerem darem lições e ajudarem as pessoas se existir essa crença portanto que é o que acontece com as tribos as tribos acreditam nisso acho que sim e acho que há pessoas que se aproveitam que vão uma vez a uma cerimónia na Amazónia e que voltam com uma garrafa de ayahuasca e que a servem cá em Portugal por exemplo acho que há isso tudo sim ok então tu estavas com eu sim eu participei participei nessa cerimónia e depois de manhã essa tribo isso já foi uns anos atrás e depois de manhã algumas pessoas da tribo por algum motivo convidaram-me eles iam fazer essa peregrinação convidaram-me a fazer a peregrinação anual com eles e porque é que eles começaram a convidar e a abrir e a fazer cerimónias com estrangeiros primeiro há aquela questão do dinheiro porque as cerimónias eles aceitam donativos neste caso agora já há cerimónias com preço e tudo mas aceitavam donativos e segundo no caso desta tribo específica é porque o peyote nasce num deserto que se chama Wirikuta e esse deserto além da maior parte do deserto é um semideserto e já não está a ser usado para a produção de produtos hortícolas com estufas e coisas assim e a outra parte que ainda é muito vasta que eles tinham e têm acesso foram feitas algumas concessões pelo governo mexicano para a exploração de minerais a uma companhia canadense então nessa altura há uns anos atrás eles decidiram que uma das formas de lutar contra isso era começar a levar pessoas com eles a esse deserto pessoas ocidentais com dinheiro e com visibilidade nas redes sociais agora eles não sabiam muito bem quem escolher nem a quem chegar eles só achavam que tinham que levar brancos e portanto qualquer branco que os poderia ajudar alguns ajudaram outros não e eu acabei a receber o convite porque também não é qualquer pessoa que está de um momento para o outro disponível para ir fazer uma viagem de três semanas e portanto eles tentavam com muitas pessoas eu acabei a ir e então agora vou anualmente primeiro para eles quando se faz isso uma vez de ver-se-á fazer cinco anos é um compromisso de cinco anos portanto eu sei lá a minha mãe que é mais católica aqui em Portugal se convidasse alguém para ir a Fátima e a pessoa fosse a Fátima e prometesse à Virgem que se a Virgem der não sei o que e vai a Fátima ao pé e depois não fosse a minha mãe também ia ficar blindrada e portanto se estas pessoas acreditam que eu devo os cinco anos eu quero respeitar e depois porque aprendo muito e tenho a possibilidade de privar com pessoas que mantiveram as suas tradições ancestrais pré-hispânicas e também acho incrível e depois pronto porque tenho sempre a perspectiva de em algum momento eu conseguir fazer alguma coisa olha como por exemplo neste momento de tempo de antena em que ficam mais pessoas a saber que há uma planta medicinal que está em risco por causa da recuperação de minerais que é a intenção deles é por isso que eles nos levam e portanto sim eu há uns anos atrás fui e agora vou anualmente e este ano saí do Brasil para ir para o México para ir ter com esta tribo o Iharica para fazer esta peregrinação começou no início de março portanto eu cheguei à cidade do México e dirigi-me logo para a serra onde eles vivem eles vivem num sítio muito é acima do México centro-norte sim é a 20 horas em transportes públicos da cidade do México em transportes de carro da cidade do México estradas não são nada boas e a aldeia propriamente dita está a 3 horas e meia de uma estrada de terra batida do pueblo o seguinte que é o que tem luz eles têm portanto tem sei lá multibanco tenho café porque na aldeia propriamente dita não há nada portanto era aí que eu me encontrava no dia 2 de março no início de março fui para essa aldeia e eu acho que foi quando as coisas começaram a apertar mais e piorar eu já estava aí já não tinha internet já não tinha rede de telefone já e também pronto depois a tal pregrinação que se faz com eles pressupõe uma abstinência de contacto com o exterior abstinência de redes sociais e de é tipo um retiro e portanto foi assim que eu me encontrei sem acesso a informação durante as duas primeiras semanas de março e tu vais e já tens lá as mesmas pessoas com quem estiveste nos anos anteriores há tipo geral é mais ou menos um grupo fechado e entre estrangeiros que eles chamam Teo Ares que são mais de 20 éramos mais de 20 eles no total são para uns 50 ou 60 porque vai quase a aldeia toda os homens quase todos da aldeia e nós éramos mais ou menos a rondar os 20 e é um grupo já de pessoas fechadas só havia uma pessoa nova que eu não conhecia é um espanhol e éramos 20 estrangeiros sendo que eles consideram os mexicanos mestiços ou brancos também estrangeiros e éramos uns sete ou oito europeus uma suíça uma sueca um alemão três checos um espanhol e eu portanto não contei mas acho que está sete ou oito então estáis lá no meio da cena e como é que te chega aos ouvidos que aquele tal de urges acerca do qual tu viste falar é pior do que se pensa como é que significa todo esse processo de crise então aquilo é assim eles são muito flexíveis eles próprios e o humor eles utilizam o humor como uma forma de terapia eles nos seus a pregnação consiste em ir de carro nós deslocamos eles vão num autocarro um school bus americano e nós temos que ter uns carros organizados e vamos atrás deles e vamos de carro a determinados locais que são sagrados para eles onde eles deixam ofrendas ofrendas são velas e materiais para fazer fogos e fazem sacrifícios animais também animais pequenos tipo ovelhas e galinhas e coisas assim mais ou menos como os maias é um ritual pré-hispânico mexicano portanto tinha que haver sangue e é isto vai-se fazendo e ficamos a dormir depois naqueles sítios ao relento à volta do fogo só que quando vamos nas estradas entre sítio e sítio entra uma mensagem temos rede de telefone e naturalmente há pessoas que tinham cartões mexicanos e que se calhar fazem batote e vão vendo uma coisa aqui e outra coisa ali a questão é que nós não estávamos permitidos a ter esse acesso e portanto ninguém andava a comentar nem a falar propriamente das notícias que tinha do mundo apesar de eu achar que havia pessoas que já tinham notícias mas eles faziam muitas piadas e aquilo todas as noites havia uma dança uma dança de bater com os pés na terra e para provocar o risco porque é uma forma de terapia e eles faziam piadas com o cucaracha vírus e falavam do corona porque é cerveja corona e eles gostam da cerveja portanto eu tinha noção nós tínhamos noção que havia um vírus e que era uma piada havia o vírus aquele vírus lá na Europa o cucaracha aquilo está a coisa está preta lá para a Europa e tal e vamos matar a cucaracha e nós não tínhamos com os pés para matar a cucaracha portanto a informação que havia um vírus estava presente mas eu estava a leste o que é que poderia estar realmente a acontecer dia 16 de março a minha mãe fez anos portanto eu também fiz batota e desloquei-me do sítio onde estava lá para apanhar a rede tivemos que conduzir quase uma hora para eu conseguir apanhar a rede informei só um ou dois chamãs que ia fazer aquilo eles eram uma autorização mas pronto então lá fui fazer contacto com a minha mãe para então saber que a minha mãe já estava a entrar aquilo foi uma conversa muito estranha eu acho que até demorei a cair em mim porque eu tinha passado uma noite sem dormir estava assim havia aquela questão do fuso horário e quando ela me dá toda a informação assim eu dar-lhes parabéns e tal e ela começa a me dizer ah porque nós aqui estamos agora fechados em casa o teu irmão o meu irmão tem um negócio tem um café já fechou o café eu também já fechei a minha mãe tem uma loja de roupa também já fechei a loja e agora estamos em quarentena eu acho que ela não dizia quarentena ela usava outra expressão que eu nem conseguia assimilar bem tipo Ana porque estamos eu não me lembro o que é que ela dizia e foi assim que eu tomei conhecimento no dia só 16 de março que se estava a passar isto tudo em Portugal e a minha mãe dizia mas então quando é que vens? é porque já não podes vir e eu não nós tínhamos um evento a minha mãe faz um evento todos os anos grande que sou eu que ajudou a fazer o evento só para mulheres é um jantar para as clientes dela pronto a vestir são 200 mulheres era no dia 4 de abril e eu ia chegar para esse evento já tínhamos preparado e ela diz não mas então e como é que estás para o jantar as inscrições e ela diz não, não já não há jantar portanto foi tudo assim e eu como assim não há jantar já está em casa foi muita informação que eu demorei a assimilar e pronto então beijinho e parabéns e fui tipo lá para o sítio onde eu tinha que ir digerir aquilo só que depois o meu problema é que eu não podia contar a ninguém porque eu supostamente supostamente não tinha informação então foi assim um dia ali de gerir aquilo e de pensar o que é que eu faço e será que estas pessoas sabem e até que finalmente comecei falei lá com uma americana e disse ah é que eu estive em contato com a minha mãe e é assim e que ele está mesmo grave e ela diz eu sei eu sei que eu também ando a ler a internet eu também ando a ler e eu sei ela tinha dois filhos adolescentes era uma senhora já com alguma idade ela tinha dois filhos adolescentes nos Estados Unidos e ela eu sei eles escrevem-me todos os dias a dizer o que é que está a passar o que é que se está a passar nós temos que ir embora daqui não sei como é que vamos acabar isto sem ofender estas pessoas e nós tínhamos um virtual para fechar mas nós temos que ir embora daqui o mais depressa possível pronto mas até ir embora dali eu estava mesmo muito longe de qualquer sítio que se possa classificar como sítio ainda andei mais uns dias até dia 18 ou 19 quando percebi então que tinha os meus voos cancelados comecei a tentar contactar a embaixada e percebi que já não não havia aviação comercial legítima portanto qualquer voo que eu fosse fazer era via dos Estados Unidos mas ou via Brasil mas que soube pena de comprar um voo de 2 ou 3 mil euros eu não ia comprar um voo para daí a 10 dias porque os voos daí a 10 dias podiam ser cancelados e provavelmente seriam e foram portanto tinha que ser um voo para o dia a seguir ou para daí a mais um dia e esses voos custavam 2 ou 3 mil euros e eu corri ao risco de comprar um voo e depois não poder entrar nos Estados Unidos porque já tinham fechado a fronteira portanto foi depois aí assim um problema mas eu queria mesmo vir tive a informação que tinha uma pessoa da família próxima que estava contagiada com o vírus e tive a informação que o meu pai tinha tido uma cirurgia de emergência também neste período uma cirurgia assim um bocado indesperada um problema já que ele já sabe que tem mas teve que ter uma intervenção um bocado indesperada e portanto foi assim depois entrei na fase do desespero e de correr aos colegas todos da área das viagens e do turismo que foi que me ajudou não foi o governo português para chegar a Portugal Então tu mas o que é que acabaste por fazer então foste até eu lembro de ver uma publicação toda qualquer na cidade do México este caso tem embaixada ou não? Sim, eu comecei questão que depois era eu estava então lá depois voltamos um telefone fixo e havia uma mestrearia que tinha internet e que distribuía que nós tínhamos um bocadinho de sinal então os sete ou oito estrangeiros mais europeus mais americanos íamos para lá para tentar contactar as embaixadas competíamos com o telefone fixo para tentar fazer chamada e eu quando comecei a ver o panorama dos suíços dos alemães a falarem com as embaixadas e eles a dizerem ah não porque a Suíça por exemplo queria uma app e a rapariga suíça era não porque eu tenho que me ajustar numa app e na app é que eu escolho o voo que eu quero para voltar também já me disseram que eu só vou receber tipo oitocentos euros por mês agora que não posso trabalhar como massagista coitada e eu ah bom eu quando é assim eu já tive a oportunidade de dizer isto numa outra circunstância às vezes há um estigma que eu acho que existe que os portugueses se sentem inferiorizados ou inferiores relativamente ou sentiam relativamente à Europa e a outros países europeus eu acho que esse estigma vem de algum lado este pequeno sentimento de inferioridade vem de algum lado e é em momentos como estes que nós eu soube que eu ia que não ia ser fácil para mim enquanto outros governos estavam a organizar uma série de coisas eu quando sou a minha vez de usar o telefone eu olhei para aquele telefone e pensei embaixada a atender-me o telefone ou isto a ver informações e meu dito meu feito a embaixada do México nunca consegui falar com eles por telefone apesar de fazer 500 eu fiz uma tal viagem de 20 horas que eu fiz de autocarro a tentar chegar para a cidade do México eu fiz 500 chamadas para a embaixada de Portugal nunca me atenderam o telefone mandei e-mails e para a linha do Covid para o Ministério dos Nossos Estrangeiros a dizer a sociedade em portuguesa só preciso de saber eu nem peço um avião de resgate apesar de haver uma coisa onde as pessoas se inscreverem depois eu saber que havia 80 pessoas no México na mesma situação mas por favor indiquem-me qual é a forma de chegar a Portugal é seguro eu comprar um voo para os Estados Unidos posso embarcar vou investir-me muito dinheiro não havia informação acabei por ir bater à porta da embaixada depois de dois dias sem dormir para ter efetivamente a certeza que não que a embaixada da portuguesa não tinha informação e que não tinha nada previsto ainda havia avaliação comercial no México portanto eu tinha que por minha conta pôr as minhas fichas tipo roleta num voo qualquer e acabei por comprar um voo para o Madrid porque era eu criei um grupo no Facebook porque também não havia várias pessoas nós íamos trocando informação e eu comprei um voo para o Madrid com mais uma pessoa e viemos para o Madrid só que a questão era que já não compramos o voo e duas horas depois a Miriam da Wanderlust manda-me uma informação a dizer ah não sei se podes voar para o Madrid porque Madrid agora só vai aceitar cidadãos espanhóis ou pessoas que estão que têm aquele voo de saída que às vezes acontece nos passear a alguns países que é tu podes voar se tu fez um voo de saída e não havia voos de saída para Portugal porque não havia voos para Portugal e eu não sei se consegues entrar em Madrid então depois a questão era arranjar um documento que explicasse ao governo espanhol que eu ia viajar por terra a Portugal então depois a saga foi essa que a Baixada Portuguesa no México acabou por passar e foi assim que consegui embarcar para Madrid com um documento que explicava isso que o meu destino final é Madrid porque eu não consigo chegar a Portugal por ar e portanto vamos fazer a deslocação por terra foi essa a forma encontrada porque chegaste a Madrid e apanhaste um autocarro ah não depois chegamos a Madrid e fomos a Embaixada de Portugal em Espanha muito ao contrário da Embaixada no México foram muitos célios também porque eu encaminhei muitos e-mails e houve um e-mail meu que veio que veio do gabinete do primeiro-ministro a encaminhar para toda a gente que não dizia nada mas só encaminhavam os meus e-mails e a partir daí não sei se eu acho que as coisas mudaram não sei muito bem eu ponhei toda a gente o remetente dos meus e-mails era maior do que o conteúdo ia desde a CMTB ia desde a CMTB ao gabinete de primeiro-ministro e a toda a gente e a certa altura eu disse é preciso de informação preciso de informação agora preciso de um documento porque vou voar para Madrid e esse e-mail foi reencaminhado para várias entidades por aí entretanto a Embaixada de Madrid ajudaram-me e houve uma senhora que trabalhava lá que nos disse que havia um hotel nós íamos chegar a uma determinada hora a meio-dia e havia um hotel que era mais ou menos menos económico que estava aberto se nós queríamos uma reserva e nós temos que sim portanto chegamos a Madrid tivemos que ir cada um no seu táxi para um hotel na Gran Via chegamos ao hotel na Gran Via e os hóspedes eram eu e o Gonçalo o rapaz que viajou comigo éramos os únicos hóspedes lá num quarto andar na Gran Via e havia um recepcionista no Zuelano que saía às sete e que foi embora e nós chegamos lá a tentar perceber então agora como é que vamos chegar a Portugal entretanto umas horas mais tarde chegou uma outra portuguesa com uma história também hilariante ou que seria cómica se não fosse trágica que era uma mãe de família que se estava a deslocar no seu carro com os filhos para Portugal supostamente com autorização do governo para irem várias pessoas num carro porque agora há restrições e só pode ir interminar de muita pessoa mas foram paradas pela polícia espanhola e ela foi literalmente arrancada do carro porque tinha um excesso de pessoas no carro então ficou só o marido com os filhos menores a caminho de Portugal e ela ficou largada no meio de Espanha e acabou ali naquele hotel também portanto também sabia zero e a certa altura lá conseguimos contacto outra vez com a embaixada e a senhora diz-nos não vai haver uns autocarros que nós às vezes ajudamos a organizar e amanhã vai haver um desses autocarros para Portugal para Lisboa e nós ficamos muito contentes porque a alternativa era ir até Salamanca depois apanhar um táxi até à fronteira havia comboio até Salamanca depois um táxi até à fronteira portanto no dia a seguir aparece-nos um autocarro só que éramos nós os três e vinha uma pessoa dentro do autocarro e o autocarro custava 1800 euros portanto o autocarro custava 1800 euros era um autocarro vertado o senhor tinha uma maquininha de multibanco e diz os meus senhores aqui está portanto são 1800 euros ou então não saímos pá tínhamos que pagar quatro pessoas 1800 euros e a senhora que chegou depois diz não eu não pago o caminho disseram-me que eu não ia ter custos para chegar a Portugal pronto naquele contato e a tia não tinham dito nem o contrário o quê? a tia não tinham dito nem que era grátis nem que não era pá e nem eu perguntei honestamente porque não estava focada nisso primeiro foram dias sem dormir e aquele stress todo e a minha contato com a minha família e as pessoas doentes portanto eu estava assim emocionalmente claro portanto não foi assim uma coisa que me ocorreu perguntar pronto aquilo acabou comigo nas saídas porque ligamos à embaixada a senhora disse ah mas vão chegar mais portugueses hoje só se quiserem esperar ver se as pessoas querem ir para Portugal sim então aquilo acabou comigo nas chegadas do aeroporto de Madrid onde voltamos a gritar Portugal a sério a sério e com o papel que dizia Portugal escrito eu às vezes ando à boleia e tenho um marcador sempre na minha mochila e portanto o marcador das boleias veio para isso com a relaca que dizia Portugal e pronto e as pessoas iam chegando pensavam que iriam na embaixada chegou o avô das Honduras queria-me matar porque tinham estado não sei quantas horas e não sei quantos dias também eu não trabalho eu não trabalho eu só quero chegar a Portugal como vocês não tenho culpa a sério foi assim e pronto depois finalmente para aí às oito ou nove da noite desse dia ou mais não sei tarde largaram-nos o marquês de Pombal numa chegada muito pouco curiosa então a conta entre quantos? depois dividimos a conta entre 10 10 a 11 também o autocarro não podia viajar com muita gente porque há aquelas restrições que só pode ir uma pessoa por fila por isso o autocarro também não pode viajar assim com muita gente não éramos mais aquilo deu tipo 100 euros a cada um portanto éramos 18 18 pessoas 100 euros a cada um ok olha grande hipopé Liliana lamento que tenhas tido que passar por isso não tenho nenhuma desculpa a oferecer em nome de de uns países funcionarem melhores que outros é verdade que uns países têm mais dinheiro que outros mas só te posso oferecer solidariedade pelo menos sentimental porque realmente foi bastante delixado teres passado por isso foi espero voltar a ter-te aqui na metamorfose mas presencialmente mas como a primeira vez que eu te convidei já foi há muito tempo e só agora por causa deste grande revés é que nos conseguimos encontrar mas nunca sabe pode ser que nos consigamos cruzar outra vez mas desta vez encarneou-se num estúdio que nos permita ter um contacto mais próximo obrigado por teres vindo aqui para ter a história diz ao pessoal em casa onde é que podes seguir assim as tuas aventuras e peripécies e até se calhar saber mais sobre uma cena ou outra acerca da qual tu muito saibas nas redes sociais ou assim sim nas redes sociais eu não tenho nenhum blog nem e nas redes sociais são um bocado bipolar às vezes muito ativo e depois às vezes desapareço mesmo mas é porque ainda fazer este tipo de cenas é o Facebook o meu Facebook Liliana Ascensão o pessoal normalíssimo e o meu Instagram que é liligowith pronto é a forma mais fácil de estar em contacto comigo e de saber mais mais coisas e também trabalho como líder de viagens para a Wanderlust portanto também através do site da Wanderlust também estão lá os meus contactos profissionais enquanto doutor lida para a Wanderlust ok muito fixe muito obrigado Liliana quanto a nós em casa vemos-nos para a semana se quiserem apoiar a metamorfose podem fazê-lo através do Patreon 2 dólares por mês não custa nada podem fazê-lo em patreon.com barra metamorfose ambulante uma maneira mais indireta de apoiarem a metamorfose é comprando os meus livros temos aqui um sobre uma viagem na América Central que a Liliana comprou mas por acaso eu neste momento não estou a enviar livro portanto ainda não recebeu mas quando vocês está bom virem nisso comprem-nos mesmo e depois chega mais tarde temos um da África e temos um da Ásia que por acaso este é um em inglês e as minhas próprias aventuras se os quiserem acompanhar podem fazê-lo em Pedro on the Road vemo-nos para a semana Liliana vemo-nos para a próxima tchau 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 até breve boa sorte e com a metamorfose estes e os três próximos episódios serão os últimos a sair no canal do Mundo de Telesa após alguma deliberação chegámos à conclusão de que seria melhor a metamorfose ambulante ter a sua própria casinha de viagem com outros conteúdos de viagem mas calma não vamos fugir o que vai acontecer é que a metamorfose ambulante vai passar a ser alojada num sub-canal dentro do Maluculesa aqui no YouTube podem encontrar o link na descrição deste vídeo ou simplesmente indo ao canal do Maluculesa e procurando-o em cima por canais ao lado de campos como vídeos listas de repressão e por aí fora contamos com o vosso apoio que por hora passa por subscreverem o canal partilharem e convidarem os vossos amigos nas vossas redes a conhecerem o nosso novo cantinho como bónus vou oferecer este livro que é o daqui a ler de Portugal assim a pura por terra versão digital a todos os que subscreverem o canal e o partilharem nas vossas redes esta parte da partilha é um bocado a vossa confiança que funciona e comentem-lhe o vídeo mais recente para saber quem foi obrigado pelo vosso apoio como sempre tchau 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 tchau